Hum, hum, hum Começou o desafio e a emoção aumenta No Cearense a bola rola e o estádio todo esquenta Pra mostrar toda essa garra vem jogando e representa Vem, arrebenta O time entra em campo e a torcida movimenta A partida é emocionante mas o coração aguenta Quando é no futebol toda alegria vale a pena Vem, arrebenta Eu não sou o desafio Desafio, 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 toda alegria vale a pena Estadio todo esquenta Estadio todo esquenta Que? 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 ちょっと Legenda por Sônia Ruberti